Olá, meus amigos e minhas amigas da nossa querida Guaraí. Para nós é um privilégio, uma honra receber a nossa prefeita Fátima aqui no meu gabinete, no meu escritório político da cidade de Guaraí. Aonde eu quero aqui, prefeita, confirmar o apoio à sua pré-candidatura à prefeita pelo belíssimo trabalho que você vem desenvolvendo à frente desse município, pelas grandes transformações que você vem trabalhando com o povo de Guaraí, levando a solta, alimentação a solta, fazendo trabalho de excelência na saúde, levando o social que você é uma pessoa humilde e dedicada com esse povo e com essa gente. Então eu na qualidade de deputado estadual, como deputado majoritário dessa cidade, que eu tenho uma gratidão imensa, enorme a todos que vocês me confiaram, me depositaram a confiança. Então eu quero aqui só confirmar o apoio que você possa contar com a minha parceria na esfera estadual, na esfera federal, junto com nossos deputados federais, com nossos senadores e com o nosso governador Wanderlei Barbosa. Eu quero aqui dizer que nós somos Fátima Coelho para que o progresso não para, para que o progresso continue e que o desenvolvimento só venha a crescer. E quero ser um grande parceiro seu e que o progresso vai desenvolver cada vez mais pela nossa querida Guaraí. Você possa contar que eu já tenho contribuído com as minhas emendas parlamentares e ainda vamos trabalhar muito mais para que realmente a gente venha trazer as grandes transformações que Guaraí tanto espera e precisa e o progresso vai continuar porque você está fazendo uma gestão de excelência. Meu muito obrigado. Obrigado.